E aí galera, vou fazer a demonstração aqui de mais um Suzano Explicando aqui no tutorial Esse Suzano aqui foi postado aí pro Darko Sheeha E eu fiz umas pequenas edições Aí onde eu adiciono aí dois skins aí do Sasuke São três né Mas eu adicionei dois Editei eles aí, os olhos deles pra ficar bacana O efeitos, o áudio também Dei só um upgrade aí E vocês façam a instalação aí Adicionando os arquivos Cleo Anime, Models Adiciona lá também do GTA 3.mg Do jeito que eu já expliquei no meu tutorial Fazendo da mesma forma lá Não vai dar erro não E pra começar aí ó Pra selecionar O primeiro skin de De Sasuke Vocês apertem a tecla M Pra poder aparecer aí ó A tecla M Aparece o primeiro skin aí Com o olho preto, normal Você pode andar com ele E pra aparecer o segundo skin Aperta M de novo Que ele vai tá com os olhos de Sharingan E pra aparecer o segundo skin Vocês apertem M de novo Ele vai ficar parado no canto aí Caso você queira andar com ele É só apertar X Mas Se você apertar Quiser fazer o Suzano direto também Só apertar a tecla C A tecla C para o Suzano Então vou apertar aqui ó Aí você pode apertar X também aqui ó Ele dá um tropeço pra frente E você pode controlar Ele vai andar lentamente assim ó Parecendo que tá em câmera lenta É normal Editei também esse Sasuke aqui ó Os olhos dele Deixa eu tentar mostrar aqui Tá bem bacana também ó Todos os Sasuke eu editei os olhos Pra ficar bem mais real Brilhando até E os comandos do Suzano O primeiro comando Você pode apertar a tecla R Ele vai dar um golpe aí ó Esse super golpe aqui com a tecla R Ah os efeitos que adicionei E as chamas são negras aí mesmo Parecendo amaterassos É assim mesmo Só esse Suzano que mantém essas chamas negras Caso vocês queira Modificar os efeitos É só colocar os efeitos que vocês quiserem aí Em vez de estar chamas negras Vai ficar O fogo normal né Se você mudar os efeitos Volta a ser fogo aí Que vocês quiserem aí Mas tá aí Opcional também Tem os modos também Ah tem letra R aqui Aí eu ativo de novo o Suzano Tempo acaba Na verdade são quatro skins aí Que tem aí Agora ficou com quatro personagens Agora ele tá com um olho fechado Mas também com o olho editado Editei todos os quatro skins aí Tá bacana Se quiser voltar o skin lá anterior É só apertar a tecla M Ele volta O skin normal Com o olho preto Vamos continuar aqui ó Tecla C Apertar a X Só pra ele dar o tropeço E agora tem mais um golpe dele aqui Que ele lança uma espécie de estrela Apertem a tecla T Vamos apertar aqui ó Você pode controlar ela aí Só que é um pouco complicado ó Você Mexendo pra direita pra esquerda Ela gira Só que ela gira muito rápido Então fica um pouco complicado ó Apertar T de novo aqui A tecla T Se apertar ela volta Próximo golpe É com a letra F Como se ele estivesse batendo com a mão reta né Uma espécie ó F Tomem cuidado pra ele não entrar dentro de nenhum veículo Se não um veículo explode e você morre Então deixa ele posicionar ele certinho aí ó Tomando cuidado Aperta F Cuidado pra não entrar na porta do veículo Se não ele vai entrar no veículo Também tem a letra G Que ele vai dar um golpe De perfuração Dissubro pro solo Deixa eu ativar aqui de novo Como disse aqui com a letra G Ele perfura o solo A letra F ele faz diferente Ele bate mesmo Deixa eu fazer de novo Com a letra G Com a letra H Ele coloca Ali ativa o escudo dele né Ele é escudo ó Essa É como se ele estivesse colocando um escudo na frente dele E você pode Empurrar as pessoas Você segura o botão de corrida aí ó As pessoas vão passando por cima Você empurra os carros também ó Os carros que tiver Com as pessoas dentro Ele quebra os carros Ele empurra As pessoas passam Pelo meio delas aí Aperta H de novo Pra desativar né Porque se não ele fica direto Ele desativa o H de novo E já era Todos os comandos são esses aí Qualquer coisa vocês veem aí na Arquivo de texto Todas as teclas do comando Beleza então galera Então tá aí ó E uma dica aí ó Se vocês apertarem M de novo Ele volta ao normal Aquele Sasuke do olho preto Mas procure não ativar o Suzano com ele Primeiro se transforme no outro Lá no segundo Aperta a X pra poder andar com ele de boa Aí com esse personagem aqui já Com o olho de Sharingan Você pode fazer o Suzano Não faça com o olho preto não Pra não dar nenhum tipo de problema E cuidado aí com Os conflitos que pode dar com outros Modos aí Outros juntos Beleza então galera Então vamos lá Fui E aí Ah, Sanoa...